Véio safado, véio safado Menina, conforme prevíamos, o mundo não acabou ontem Por isso estamos todos vivos aqui E amanhã eu terei que pagar a conta de gás e de luz Com isso, tivemos que mandar o véio safado para a França E cá estamos nós Eu, Zizi, minha equipe e o velho praticamente num trabalho escravo Pronto, falei Vamos ver como é que está o primeiro dia do véio safado em Paris É, viado Olha lá, meus netinhos O véio está em Paris O véio andou de avião na classe econômica O véio andou de trem O véio andou de ônibus turístico Olha lá, a igreja de Santa Madalena É uma igreja tão linda O véio está adorando Paris Olha só que eu quero Olha o carrossel Eu só estou pronto que a minha véia não veio Mas tudo bem Olha lá, a Torre Eiffel A Torre Eiffel é tão linda Faça frio ou faça sol E aqui está um frio de cagar Eu subiria a Torre Eiffel se eu não morresse de medo de altura Vou ficar aqui fotografando que eu ganho mais Ai, 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 Paris Tudo seria tão bom se não fosse essa puta dessa Gigi me fazendo trabalhar como repartel de graça Olha lá, Notre Dame A Notre Dame é tão linda se não fosse essa merda desta filha enorme Ah, mas eu vou dizer que eu sou idoso e eu passo na frente Hihi Como estou gostando daqui Eu acho que eu vou morar aqui Olha lá, o Louvre Oi, como é lindo o Louvre Olha lá o Arco do Triunfo Olha lá a Roda Gigante Eu andaria na Roda Gigante se eu estivesse de fraldas E com essa imagem linda da Torre Eiffel à noite eu me despeço de vocês Na semana que vem eu vou pra Disney Menina, o véio safado parece estar bem feliz Mas talvez nós tenhamos a explicação Antes de encerrar o Fala Desidioso Menina, parece que o véio safado foi visto com uma senhorinha no pé da Torre Eiffel Fontes seguras me contaram que o véio e a véia atrás de uma árvore desfolhada Gritavam, viú, viú Ai, que babado Mas o véio safado não é casado Minha senhora é esposa do véio safado aí no Brasil Abre o olho, hein Pronto, falei Fala Gigi Veio safado Veio safado O véio safado volta na semana que vem Clique aí e se inscreva nessa porra Fala Gigi Obrigado.